No ar, no ar, Jornal da Onda, notícia, entrevista e prestação de serviço. No ar, Jornal da Onda. Delegados não admitirão interferência em inquérito contra Temer. Inmemorando a diretoria de investigação e combate ao crime organizado da Polícia Federal, os delegados do grupo de inquéritos perante o Supremo Tribunal Federal, o GINC, afirmam que não admitirão interferência na apuração contra o presidente Michel Temer do PMDB ou em qualquer outra. Segundo os delegados, caso sejam concretizadas ações, os fatos serão apresentados ao Supremo Tribunal Federal para obtenção das medidas cautelares. Em face dos recentes acontecimentos amplamente divulgados pela imprensa, os delegados integrantes deste grupo de inquéritos atuantes junto ao Supremo Tribunal Federal veem a Vossa Excelência dar conhecimento de que, no exercício das atividades de polícia judiciária naquela Suprema Corte, com fundamento no artigo 230C e seguintes, e também no artigo 2º da Lei de nº 2.830 de 2013, não admitirão nos autos do inquérito 4.621 do Supremo Tribunal Federal ou em outro procedimento em trâmite nesta unidade, qualquer ato que atente contra a autonomia técnica e funcional de seus integrantes, assim como atos que descaracterizem a neutralidade político-partidária de nossas atuações, afirmam os delegados. O ofício foi enviado ao diretor da área, Eugênio Coutinho Ricas, e não cita o diretor-geral da Polícia Federal, Fernando Segovia. Em entrevista à agência Reuters, na semana passada, Segovia afirmou que as investigações da Polícia Federal não encontraram provas de irregularidades envolvendo o presidente Michel Temer no chamado Decreto dos Portos. Ele sugeriu que a tendência da corporação é recomendar o arquivamento do inquérito. No final, a gente pode até concluir que não houve crime. Por ali, em tese, porque ali, em tese, o que a gente tem visto nos depoimentos, as pessoas têm reiteradamente confirmado que não houve nenhum tipo de corrupção. Não há indícios de qualquer tipo de recurso ou dinheiro envolvidos. Há muitas conversas e poucas afirmações que levem realmente a que haja um crime, disse Segovia. A fala de Segovia provocou forte reação de entidades que representam os policiais federais. Em mensagens aos colegas e nota, o diretor negou que tenha antecipado uma decisão pelo arquivamento da investigação. Após as declarações do diretor-geral da Polícia Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso, relator do inquérito que investiga Temer em tramitação no Supremo, determinou que Segovia fosse intimado para prestar esclarecimentos. O diretor da Polícia Federal vai responder aos questionamentos do ministro na segunda-feira de 2019. Em entrevista ao Estado, o presidente da Associação Nacional dos Delegados Federais, Edivandir Paiva, afirmou que o ofício enviado pelos delegados do grupo de inquéritos, expõe a crise de desconfiança que existe na Polícia Federal e demonstra que, se houver algum tipo de interferência, os delegados vão agir. Nesta quarta-feira, 14, ontem, Segovia se reuniu com representantes dos delegados federais. No encontro, o diretor-geral disse estar arrependido sobre sua fala a respeito do inquérito dos portos e prometeu que não há nem nunca haverá interferência sobre o trabalho de delegados da corporação. O diretor da Polícia Federal também afirmou que irá evitar conceder novas entrevistas e abordar temas relacionados a investigações em andamento. A fala de Segovia foi interpretada como uma mea culpa do diretor da corporação, mas ainda não serviu para acabar com a crise iniciada com a entrevista divulgada na última sexta-feira, 9. E o Jornal da Onda fica por aqui e volta amanhã, logo cedo, trazendo muitas notícias para vocês. A todos um ótimo fim de tarde e até amanhã. Jornal da Onda Notícia, entrevista e prestação de serviço Jornal da Onda